Salve, salve, loquedo! Aqui é o Willio, hoje vou trazer uma gameplay de Last Island Eu perdi o começo da construção da base porque eu tava jogando no celular, eu não tava fazendo live desse jogo Mas que aí a gurizada falou pra mim trazer que era legal o joguinho, então esse vai ser o começo Nós já temos uma base, quase uma basezinha pronta Vai ter até uma perseguição agora no começo de um vizinho que nós temos Que nós é meio psicopata, nós foi de atrás no bastão pra tentar matar Então fica o vídeo aí, aí lembrando que tem vídeo todas as quarta e sexta E se pá, esse daqui vai sair segunda daí Que eu falei que ia trazer vídeo segunda-feira, então esse vai sair segunda, provavelmente vai sair segunda Quer dizer, é a segunda, né? Se saiu Então é nóis, gurizada, valeu, quem tá deixando o likezinho e se inscrevendo no canal de coração Eu tava com o bagulho na mão de construir, quase apertei em destruir, eu fui abrir a porta Caraca, tem um cara aqui Do lado da base aqui Eu falei que tinha a base aí Tá aqui pra baixo Ah lá vai ele, ó Ele tem, é o cara da base Ele vai abrir, eu vou entrar pra dentro e vou matar ele Não, cruzou reto a base Cruzou não, abriu Fecha não, fecha não, fecha não, fecha não Me boquei, doido Ah, mas tá aberto essa parada, não tem senha, não tem nada Eu tô atrás do cara, vou matar esse malucão Eu abenzei Caraca, de base, não tinha nenhuma base por aqui Não, tá muito errado, filho Eu morri por um cachorro, desgraça Cara, eu morri por um cachorro Ah, eu morri por um cachorro Eu tô atrás do cara Eu morri por um cachorro Eu morri por um cachorro Tá, vê se eu tô dormindo na base, pelo menos, eu acho que deu merda Tá na base Eu não alcanço, maluco Caraca, ele entrou na casa que tem senha, filho Não, eu tô no dentro da casa dele Derrubei Matei Caraca, ele tava com muita madeira E ele nasceu aqui, filho Ah, ele nasceu aqui, desgraça Eu me esqueci da cama dele Ele tinha um armário, tinha cama, tinha uma mesa e tinha um baúzinho Caraca, eu não fui lá, não tinha armário Caraca, eu achei um monte de coisa aqui Eu achei um caixinho de comida Eu tenho madeira, porque eu consultei esse armário aqui Tá aqui o cara de novo Eu tô indo lá matar o cara de volta Vou pegar uns minérios de ferro que eu vou levar pra base Achei bastante Acho que nós pegamos um lugar muito movimentado Tá cheio de maluco aqui Ai, foi Tô chegando Acho que eu vou Beleza Não sei, talvez Carlinhos, salve Carlinhos Eu vou lá ver se eu consigo matar É naquela casa lá de cima Agora eu achei um cutelo Não, a que eu entrei foi na outra Foi nessa aqui que tinha o carinha É, só que O carinha Ele fez a mesma estratégia que nós Ele fez uma parede e falou Olha o cara aí, Luida Eu tô tentando matar, mas bugou meu bagulho Não consigo pegar meu bastão Tá na automática Não, a que eu entrei foi lá na outra Não, olha aqui, ó Você lembra essa base que nós entrou aqui, ó Vem aqui ver Você lembra essa base que nós entrou, né Sim Vem aqui ver O que o cara fez Vem aqui Ah, tá Ele fez uma parede falsa Mas eu entrei e fui lá na outra Chega junto Ele tá lá Ele tá lá na base Eu enxerguei Tem um dormindo aqui, ó Olha, você tá vendo Tua base gigantona lá em cima da montanha? Cara, tá uma... Pega primeiro, não mata Senão não dá pra pegar tudo Calma aí, deixa eu matar o cara Ah, é Agora já foi Ah, ô, porra Não sabia dessa Olha, a parede tá caindo já, porra A parede tá caindo Aqui, ó, pra tirar essa daqui Que o cara tá Não, mas tá vendo a gigantona que tá lá em cima? Eu vi Não, essa pequenininha aqui, ó Não, mas vai construir o que é o inimigo dele, porra E nós vamos Pode nós, porra Não tem nada Eu vou matar o cara aqui Se liga, eu tô com um cuté na mão Cadê? Ah, tem senha? Claro, mas ele tinha Ele tinha abrido a porta E eu entrei junto Olha o meu caixãozinho aqui, ó Deu pra pegar pro lado e fora Cara, ele tá do lado da porta Olha aqui, olha Eu venho aqui onde que eu tô E vira aqui, ó Vira bem devagarzinho pra parede Que você vai atravessar um pouco a parede Olha ali, ó Ele tá bem no cantinho da frente Deixa eu levantar pra ver se eu consigo abogar Olha, olha Eu tô vendo tudo ele, cara Eu não consigo Mas tem que virar um pouquinho devagar Olha, você mexeu, você mexeu, você mexeu Fica parado Que ele não escuta nós Vou ficar aqui, ó Na frente da porta Pra não fazer passado Cara, como que você não faz? Creva a parede Eu não sei Será que dá pra quebrar? É fácil Deixa eu dar umas pauladas Vamos derrubar essa parede Nós temos sem material Não tá dando dano Acho que tinha Aí não conseguiu Ai, não tem, não tem teado Não, não tem teado Mas O desgraçado Para Olha, olha, olha 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 Emerson Felipe Emerson Felipe Valeu por estar seguindo É se torna mais um da família De loucos Ah, eu vou coletar Aqui Depois nós se vinguemos Sei lá, meu carinha Tá correndo aleatório Aí, ó Pega aí Dá, pior É 62 98 69 29 49 29 492 Eu passei reto Da base Doido Eu vou instalar um bagulho que eu tenho aqui sobrando Aí depois tu bota Depois eu boto a cena Ih, eu já gastei Já gastei Não Ah, não vou conseguir largar eu Largar eu? Instalar Beleza, beleza Só não sei se eu consigo aceitar Que não sei se não tem que tá no lobby Tem que sair no lobby, né? Pra aceitar, né? É Olha, não dá pra melhorar? Já tô com 70 bagulhinhas Se quiser melhorar Eu vou largar aqui os Tirando, hein? Tirando, tirando Nem ferrando Essa coisera, né? Tirando Deixa que eu melhorar Se quiser que eu melhoro, hein? Pode melhorar Eu tô largando os bagulhos que eu peguei aqui, né? Pode chegar Eu adiciono E eu vou saltar lá adicionando Só vou largar as coisas aqui Vai ser igual o nosso time interior Que pegou nossa base E destruiu inteira Porque a nossa base tava com ferro Com três andares Nossa senhora Já que eu tive que jogar Eu tive que jogar 40 horas no celular Pra poder liberar no emulador Pra poder fazer live No celular, no celular É muito fraquinho pra fazer live É por isso que eu jogo no emulador Eu joguei as 40 horas Pra aprender a jogar um pouco Pra aprender a jogar Daí depois eu vim pro emulador Vou levar esse machano Posso Mas é bem fácil No comecinho ele vai te dando As missãozinhas Debaixo do teu nome ali Tu vai fazendo as missãozinhas Tu vai aprendendo Aqui debaixo dessas três coisinhas Aqui ó Aqui tem Três, quatro Onde que tem quatro É Onde que tem duas pessoas ali E tem dois Que faltam Que aí tu vai Tu vai dando as missãozinhas E tu vai fazendo Tu vai aprendendo tudo já Deverido Onde que tinha Tinha uns engrenagens As pecinhas Os parafusos Ah não É que eu tenho uma sobrando aqui Tem cinco aqui Eu vou largar junto Eu vou largar aqui Largar aqui no armário Tem um vinte e nove Achei um daqueles Bico que não meia nada Aqueles abajur Ele? Não, eu achei aqui Larguei ali Coloca pra enfeitar Tem que pegar esse machado E tem que aprender Esse machado É bom de aprender Tá bop meu Nick Eu vou saltar ali no lápis Só pra ver se ele mandou já Eu vou sair lutear então Que agora eu posso lutar Ah tem Aí eu consegui mais metal Metal Só desgraça Eu não consigo usar Eu não consigo usar os metal Eu ganhei pra fazer o revólver Ah eu posso fazer o revólver Sobe de nível aí Que tu vai ganhar os bagulhos Pra fazer o revólver E tu ganha certinho Pra fazer E não Não dá pra largar Os itens que tu ganha Ah isso aí é O jogo aí ensinado Ah tô com cida Eu tenho que ir no rio E fome Eu perdi minha comida Ih é nada Perdi a comida Eu falei Ah bom Tem comida Em um desses baús Né Daqui ó Nesse aqui ó Nesse aqui ó Vou pegar esse daqui Que é menos Vou lá tomar uma água Depois eu tenho que fazer Uma roupinha Depois eu faço Caraca Já tá grandão Ali ó Ele tá fazendo uma rampa Ele tá fazendo uma rampa Ele tá construindo ali Ah certo é pra raidar então Se o Kati vai fazendo uma rampa Pra raidar Largou ele Largou lá pra base dele Vou dar ali um tirambaço Né Caraca Pegou Pegou nos pés dele Errei o tiro Mas não acertei Pegou tipo Na frente dele Assim Quase nos pés dele Quando vê o Piazão Que entrou no servidor Eu vou atirar Ah com a divisão O teatro Ficou um buraco Um buraquinho Que nóis Tu botou afastado O bagulho Eu não sei Eu não sei Por que afastado Essa merda Acho que é só Tu melhorar pra pedra Que fecha Vamos ver Acabou Pior que não Pior que não Sei lá Porque ficou assim Quase pegar O paulo aqui Olha aqui Dá pra quase pegar O paulo ali E aí Viu? Viu que dá pra Viu? Quase pra pegar O paulo ali Tem a adicção ruim Tem a culpa não Caraca E um taco Eu tava precisando De um taco Acho que dá pra desruir Uma mesa dessas Destrói Mas não Destrói É melhor Desgraça Não Destrói Que tá mais ruim A mais ruim É que tá Do lado Da fornalha Não Destrói Errado Ferrou Destrói A boa Ferrou É Não é Errado Achei Que tinha Destruído Errado Guardar Essa carne Aqui Não dá Quase nada Mas Você falou Que a carne Que dá Mais coisa No jogo Ontem Não A que dá Mais É As coxinhas Caraca Esse cara Eu me farpar Eu só posso 180 segundos Eu não sei por que Acho que o cara Receio e dormiu Eu também posso 800 e poucos segundos Deixa ele depois Na roupa É perto da base Porra Então onde que fica A rua Puta A rua fica Lá embaixo Cara Invasão Não é Os malucos Lá Da live Caraca Doido Levei uma paulada Corre Essa desgraça Tá traído Em mim Doido O William O William Que isso Usando roda Que isso Doido 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 O William Doido